E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí, beleza galera? E estou aqui com mais um vídeo de Bloxfruits, é galerinha, como vocês estão vendo aqui, o Dark One, o Lost Rock é muito forte E desculpa aí por esse... é... essa notificação, mas é o seguinte gente, hoje eu vou estar trazendo um novo código Mas todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando para vocês automaticamente E também está dando dica de você pegar qualquer fruta, fruta Dragon, fruta, todo tipo de fruta A Buda, a fruta, muitas frutas que eu vou estar mostrando para vocês É só colocar a hashtag eu quero e o seu link do Roblox E aí eu vou estar sorteando no próximo vídeo de Bloxfruits Lembrando que muita gente já ganhou as frutas aí, e todo dia eu chego aqui, eu compro as frutas pelo Robux E aí eu vou dar fazendo sorteio para vocês, então a hashtag eu quero mais seu link do Roblox E você vai estar ganhando a fruta magma, pode escolher qualquer fruta que esteja no jogo Não pode ser aquelas frutas ou na top de cera não, viu gente, porque tem muita fruta que é as melhores aí, beleza? Então, participando é só colocar a hashtag eu quero e o seu link do Roblox Eu vou estar sorteando no próximo vídeo Hoje esse vídeo vai ser fantástico porque vai ser muito vídeo de códigos de XP, de XP, né? Dois vezes mais de XP, muitas vezes, muitos códigos de reset, status, tá vendo aqui status? Aqui eu já tenho reembolso de armazenamento, então três, aqui, e tem muito mais, beleza? Então, eu estou com a fruta Shadow, pode vir o Rehawk, né? Mas diz que venha na Dragon, então vamos inserir o código a partir de agora Colocando o código você vai ganhar XP aí, beleza? E evoluir seu level, eu estou leve de 1450, no próximo vídeo eu vou estar 2550, beleza? Vamos lá para o código, vamos colocar o primeiro código, é Noob2ADMN, tá vendo? Sucesso, já ganhei 20 minutos aí de duas vezes mais de XP Noob2Neoob2ADMN, vamos mais um código, vamos mais um código para vocês Código que vai te ajudar demais, código que vai te ajudar a conseguir muitos levels Coloca aí este código aqui, Codeslide O Codeslide vai te dar mais 20 minutos de duas vezes mais de XP Vamos mais um código para vocês Mais um código aí, Codeslide, tudo maiúsculo C de casa, O, então de ovo, D de dado, E de escola C de sapo, E, L de, o que você quiser E D, o que você também, D, 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 vamos lá Vamos mais um código aí, ele é Fruit Concepts Fruit Concepts, esse código não está funcionando, sério isso? Vamos mais um código para vocês Coloca aí o Kit Game já regatado Vamos lá, com todos os códigos para vocês, todos os códigos funcionando Enquanto isso, eu vou estar formando aí para conseguir o level de 2550 Com duas vezes mais de XP fica mais fácil Então eu coloco todos os códigos que eu vou estar passando para vocês a partir de agora, beleza? Vou fazer o primeiro código aí para vocês Coloca o código, ó o código aí, gente Peraí, peraí, peraí Fruta Smoke, esquecer, pronto É, 24 NOADMN NO, é 24 NOADMN Você vai ganhar 20 minutos duas vezes mais de XP Meu Deus Soltar, pronto Aí pronto Ok, colocou o código, vamos colocar mais um Vamos colocar mais um código duas vezes mais de XP por 20 minutos Sem esse espaço, claro, você só coloca assim, ó Revard Full Código Revard Full Código de maço Então, colocaram aí, ó AD24, ó 20 minutos duas vezes mais de XP Colocaram aí 24 NOADMN Mais um Fica mais um código aí para vocês Coloca aí Neutral Mais um código aí Código já resgatado Esse código já resgatei Vamos lá, mais um Mais um código que está funcionando perfeitamente Neutral De 20 minutos e duas vezes mais de XP Neutral Do jeito que está aí na tela do seu tablet Do seu celular, do seu notebook Do seu PC Do seu computador aí Beleza? Eita, vamos lá Mais um Peraí Código aí Vamos lá Kit Underline reset Quer dizer O que? Esse código quer dizer que você vai resetar Seu status aqui Onde é que você vai resetar Beleza? Kit reset Você reseta tudo, ó Tá vendo? Você resete seu bloco de fruits Resete sua espada Reseta tudo Então Mais um código aí Beleza? Vamos lá Mais um código Clica aqui de novo Fecha aqui Pronto Colocar aí Kit Underline reset Mais um código de 20 minutos Pronto Vou sair daqui Pra não ter mais Pronto Fica aí Com a sua fruta chata Kit game Vamos lá Mais um código Coloca mais um Cadiguinho pra vocês Pra você chegar A level 2550 Rapidamente Enel 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 999 999 Sub 2 Fer 999 Mais um código Mais um código Mais um código aí Pra vocês Códigos funcionando perfeitamente Blocks Mais um código aí Blocks Em duas ou duas horas Vocês tem que vir aqui Pra pegar qualquer fruta Fruta espinha A fruta magma A fruta buda E várias outras frutas Aí Aqui No início Então coloca aí Blocks Mais um código aí Pra vocês Vamos lá Vamos lá Blocks Mais 20 minutos Duas vezes Mais XP Mais um código aí Pra vocês Magic boost 20 minutos Duas vezes Mais XP Vocês estão vendo Que eu já usei Quase todos os códigos Esse código aqui Também Que eu usei É o único código Que eu não tinha usado Mas eu já usei Todos os outros códigos Mas esse código Vai te dar Gemas Vai te dar Coins Vai te dar Duas vezes Mais XP E muitas coisas Então colocar aí Magic boost Mais um código Vou passar os códigos rapidão Mas vocês vão pausando o vídeo Beleza Pra ser mais fácil Pra vocês Então StarCodeHell Mais um código de XP StarCodeHell Mais um código de XP Coloca também O código Feudd10 UnderlineV2 O código vai te dar Simplesmente Necessariamente Rapidão Vai te dar Duas Dois Belly Belly é bom demais Tá vendo aqui Eu tenho um fragmento De 1,506 Vamos lá Mais um código Coloca também Este código aqui Sub2 GameRobot UnderlineReset1 Sub2 GameRobot UnderlineReset1 Esse código vai resetar Seu status Também Caçadores de Belly Tem que falar Falar nisso Tem que treinar muito As minhas lutas Os meus movimentos No No Bloxfruits As minhas capacidades Sub2 GameRobot UnderlineReset1 Coloca aí Mais um código Para vocês Sub2 GameRobot UnderlineXp1 Sub2 GameRobot UnderlineXp1 Esse código Já resgatar Tá vendo aqui Embaixo Então Sub2 GameRobot UnderlineXp1 Mais um código Mais um código Para vocês Sub2 Mais um código Para vocês Sub2 Daigrok Sub2 Daigrok Mais um código Para vocês Coloca aí O código Ashiori Aqui ouro Mais um código Incrível Para vocês Código incrível Leopard Alguém trade Leopard Leopard É muito boa também Aqui ouro Vamos lá Mais um código Mais um código Para mim Código rapidinho De fazer Usar Só usar Letra maiúscula O resto Minúsculo E coloca O código Straw White Mine O código Straw White Mine É tudo Maiúsculo Então é isso Gente Esse vídeo Foi incrível Vai deixando Um like Vai se inscrevendo No canal Ativar o sininho E claro Deixar o like Compartilhar Com os amigos Chegar a 80k Rapidão Beleza Então é isso Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E valeu E valeu